Jogadores que estão correndo perigo com a sua carreira, ok? Já deixa o like e vambora! Começando com ele, né, o Kepa. Falta de autoconfiança. Botaram a razão aqui, o Kepa que já tem 27 anos, foi um dos goleiros mais caros da história, se eu não me engano. Nunca conseguiu se firmar no Chelsea e ainda teve o episódio agora na final da Copa lá da Inglaterra, onde ele entrou só para pegar os pênaltis. Ele entrou no final do segundo tempo da prorrogação. E aí o que aconteceu com ele? Não conseguiu pegar nenhum pênalti e por um azar dele... É bizarro, né, mano? Os destinos às vezes pregam umas peças que são inexplicáveis. Para um azar do Kepa, os pênaltis chegaram nele, porque todo mundo marcou. E aí ele isolou a bola e o Liverpool foi campeão. Não tá fácil para o Kepa, não tá fácil. Se fosse ele saia do Chelsea. Temos aqui o Ramos Rodrigues, né? Ele foi para o Qatar depois de problemas com o novo treinador do Everton. Já tá com 30 anos o Ramos. Mano, depois que ele foi para o Real Madrid, ele nunca conseguiu se firmar de vez no futebol europeu. Essa é a verdade, né? Ele teve uma passagem muito boa no Porto, aí teve aquela Copa do Mundo no Brasil que ele jogou muito. Foi para o Real Madrid, não conseguiu se firmar. Foi para o Bahia de Munique, não se firmou. Foi para lá, foi para cá, foi para lá. Ele ficou assim, de lado para o outro e nunca de fato ele conseguiu se firmar. Teve até um bom momento, acho que no Everton, mas agora tá no Qatar. E seria um bom nome do futebol brasileiro, hein? Seria um nome da hora, hein? Será que o Ramos jogaria no Brasil? Será? Temos aqui o Untiti, né? Problemas com lesões frequentes. É, rapaziada, não é fácil. Temos agora o Pianic, né? Falta de tempo de jogo quando o Koeman era o treinador do Barcelona, já saiu do Barcelona, né? Já tá lá no Bizequita, se eu não me engano. E ele não jogou muito. Na verdade, o Koeman foi um grande problema na vida do Barcelona. Tudo bem que o Barcelona tinha vários problemas, tem ainda vários problemas aí com diretoria, organização financeira e tudo mais. Só que o Koeman realmente não conseguiu ajustar o time nem um pouquinho. Pianic sofreu muito. Mas também o Pianic já tem uma idade avançada, né? Sua carreira meio que já vai declinando. Naturalmente, por conta da idade. Esse aqui é triste, mano. Transferiu pro Real Madrid pra ser um novo 6-7. Eu falo assim porque o Hazard já era um jogador de peso, né? Mas assim, o 6-7 saiu, eles trouxeram o Hazard pra ser o cara do Real Madrid. Nunca se firmou. Já tá com 31 anos, também teve vários problemas de lesões, problemas com peso. E não joga. E pior, né? Vinícius Júnior hoje é titular indiscutível. Tá jogando muita bola o Vinícius Júnior, mano. Talvez tenha que sair do Real Madrid. Mas a carreira dele é cortíssimo mesmo, mano. Temos aqui o Marcos Asensio. O Marcos Asensio, qual é o problema dele? Ele tá lutando pra ser um titular, um nome absoluto nos 11 iniciais do Real Madrid. A parada é que tem um futebol europeu muda muito, né? Tudo bem que tem uns caras lá que sempre estão no time, mas às vezes o treinador sempre muda um jogador ou outro. O Asensio tá lutando pra ser um cara que seja o titular. Tá lá todos os jogos. Tem 26 anos, é novo. E eu lembro quando ele surgiu, surgiu muito bem. Tanto é que tem aqui a cartinha dele foi 19, tinha 85. Hoje ele tem 83 de over, né? Jogava pela esquerda, hoje joga pela direita. Temos aqui o Langley, zagueiro do Barcelona. Ele teve uma grande primeira temporada. Porém, na próxima, a sua forma aí começou a entrar em declínio. Começou a entrar em queda. E o Langley, a parada dele também é que o Barcelona dele, mano... Esse período de Barcelona do Langley foi de mal a pior, né? Goleadas históricas, eliminações vexatórias. Desorganização da diretoria, treinadores péssimos. Agora que tá dando uma reerguida com chave. E aí temos o Henderson, né? Qual é o problema do Henderson, velho? Ah, ele não merece ser um reserva, né? Um segundo goleiro, né? O titular é o De Rea. E agora? Ele fez a sua escolha. É tipo o Pedro. Pedro foi pro Flamengo, nunca conseguiu virar o titular absoluto, né? Mas o cara quer tá lá, ele tá lá, ele quer tá, né? Poderia tentar sair. Poderia, mas pelo jeito ele tá bem lá no Manchester United. É isso. Temos aqui o Saúl. O Saúl, falta tempo de jogo pra ele. É, pô, olha isso, mano. Era 85 lá no 2020 e agora 82, né? E a meiuca lá do Chelsea é braba, né? Pô, Kanté, tem o Jorginho. Enfim, é um meio campo muito forte. Mas vamos ver o que vai acontecer com o Chelsea. Que tá rolando várias sanções por conta aí da guerra russa e ucrânia. E o Chelsea, como tem um dono que é russo, o Abramovic, tá sofrendo diversas sanções. Os patrocínios estão sendo cortados. O governo inglês tá caindo em cima deles. O próprio dono já falou que botou o time à venda. Vamos ver o que vai acontecer com o Chelsea aí. Curioso, curioso. E aí o seu Icardi, mano, mentira que o Icardi era 87 de over quando chegou no PSG. Não é possível, 2019. Já tá com 29 anos, tá com 83 de over, quase nunca joga. Quase nunca joga, essa é a verdade. E o problema dele lá é a sua vida, é pessoal, né? Porque ele tem vários problemas. Extra campo com a sua esposa, né? E outras coisas que vocês estão ligados. Vocês estão ligados. Icardizinho famoso talaripo. E agora temos o Jovic. Uma transferência muito cedo para o Real Madrid. Ele já saiu do Real Madrid, não se firmou lá. Mas também, né, cara? Benzema joga lá. Joga muito tempo. Jovic, coitado. Querer bater de frente com o Benzema? Complicado. Temos aqui o Arturo, né? Falta de tempo de jogo. Eu não tenho acompanhado aí a Juventus, né? Eu não sei se ele tá jogando ou não. Pelo jeito não que ele botou aqui falta de tempo de jogo. Mas o Arturo, realmente. Eu achava que o Arturo ia jogar muita bola na Europa. Mas, velho, não andou até agora, né? Meio que foi para o Barcelona, saiu lá, foi para a Juventus. Mas é aquela coisa. Deleale. Olha o que eles meteram aqui, mano. Tá ficando velho. É isso. Tá ficando mais velho e pronto. Acabou-se. É isso. Esse é o problema de Deleale. Esse é o declínio na carreira dele. Ótimo. Ah, mano. O declínio é que ele era considerado uma grande promessa e nunca se firmou também como o pessoal se esperava. Não quer dizer que ele é um jogador ruim. Não, ele é um jogador bom. Ok. Mas o pessoal achava que ele ia, né, render muito mais. E já tá no Everton. Já saiu do Tottenham também. O Rinaldo foi para o PSG. E esse é o motivo do declínio na carreira dele. Fato. Não bota ele para jogar. Ele quase nunca joga. E, mano, eu sempre achei esse cara bom para caramba. Ele é o meio campo central ali que ajuda a marcação e ataca bem também. Mas não recebe muita oportunidade lá no PSG. Teles é outro aí que não tem jogado muito. Falta tempo de jogo para ele, velho. Alex Teles lateral do Manchester United brasileiro, mano. Van der Beek saiu lá do Ajax em 2020 com 83. Hoje tá no Everton já emprestado, se não me engano, pelo Manchester United com 81. Quando o treinador era o Souks Jair, que foi demitido, né, toda aquela polêmica que vocês lembram, ele não jogava. Então faltou tempo de jogo para ele e atrapalhou um pouco a carreira dele. E por isso que a carreira dele corre perigo. Pelo menos é isso que diz aqui o vídeo que a gente tá assistindo. Marcelo falta ali um esforço defensivo, né. Falta uma consistência defensiva. Nunca foi tão forte assim do Marcelo, né, a parte defensiva. Ele sempre foi mais um lateral muito bom ofensivamente, né. Muito habilidoso, cruzava bem, chutava bem, dribla. Nossa, dribla muito bem, cara. Realmente, a parte defensiva nunca foi forte. Mas ele era ok ainda. Porque ele era jovem, corria muito, né. Se esforçava mais. Hoje em dia que ele tá um pouco mais velho ali, a parte defensiva fica um pouquinho mais complicada ainda pra ele. E o Bale? O Bale, o motivo é que ele quer virar jogador de golfe. Não tá aqui, mas poderia tá. Falta de tempo de jogo, Bale. É isso. É o que tá aqui, né, mano? Bale. Bizarro como tem jogador que tem um auge muito bom, mas cai muito rápido, né. Porque, velho, o Bale tem 32. Poderia estar jogando ainda em alto nível, né. Mas, cara, faz tempo que ele não consegue jogar, tipo, num nível absurdo, assim, como ele jogava antes. Bom, esse aqui, o Greenwood, vocês sabem, né. Aprontou fora dos gramados. Eu nem sei se ele tá preso ainda ou não, mas tá respondendo processos. Esse acabou com a carreira. E era uma grande promessa. Isco. Banco. A razão do declínio da carreira do Isco. Banco. Ponto. Deveria buscar novos áreas. Sair do Real Madrid, minha opinião. Jones. Jones. Pô, ele teve um tempo de recuperação aí muito grande de uma cirurgia. Jones. 30 anos. Eu não tô ligado se essa cartinha dele é real ou não, tá. 81 em 2018, ele tem uma cartinha prata 74. Se ele se esforçar, deve jogar melhor que o Maguire. Quem não joga melhor que o Maguire? E temos o Ozil. Qual é o motivo do Ozil? Não tem motivo. Simplesmente não botou nada. Declínio natural, eu acho, né. Pô, o Ozil era outro que eu esperava mais dele, assim, um tempo maior de auge. Mas depois que ele foi pro Arsenal, ele jogou bem há algum tempo. Depois caiu, 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 caiu. Daqui a pouco a gente não escuta mais falar do Ozil. Mas quando jogou bem, jogou muito. Essa é a verdade. Martial. Era uma promessa, né, mano? Pô, quem jogou FIFA aí 17, 18, contratava ele no modo carreira? Já era. Evoluía lá pra 95. Ele era rápido, forte, finalizava bem, fazia tudo. Faltava cruzar e cabecear e fazer o gol. Só não é melhor que o Luva de Pedreiro. Mas nunca se firmou de fato na vida real. Tá no Sevilha, vamos ver como é que vai ser. Não tenho acompanhado os jogos dele. Mas aqui, falta de tempo de jogo, né. E vai passando, mano. Carreira de jogador é curta, né. Essa é a parada, né. Esses caras ficam muito tempo num time no banco. Pô, maluco chegou no Manchester com quantos? Deve ter chegado, sei lá, com 20, 21, não sei. Mas jovem, já tá com 26, né. Seis anos, cinco anos de carreira aí, sem conseguir engatar uma sequência de jogos. Isso é muito perigoso. Porque o jogador chega lá com seus 32, 33, já começa a decair bastante. E aí é natural que os caras não consigam jogar num nível muito alto. Então tem que aproveitar muito bem a carreira, não adianta. Mendy, outro que aprontou fora dos gramados. Tá respondendo o processo, deve estar preso, nem sei. Mas acabou com a sua carreira. E é esse o vídeo, né, mano. Videozinho aí pra vocês. Show de bola. Espero que vocês tenham curtido. Faltou algum jogador aqui? Comenta. Tamo junto e até mais.